Veja só que tolice nós dois, brigarmos tanto assim. Se depois vamos nós a sorrir, trocar de bem enfim, para que maltratarmos o amor? O amor não se maltrata não, para que se essa gente o que quer é ver nossa separação? Digo eu, você briga também, por coisas tantas. E o amor, em momentos assim, morri um pouquinho mais. E ao morrer, então é que se vê, e que morrer, fui eu e foi você. Mas sem amor, estamos sóis, morremos nós. Veja só que tolice nós dois, brigarmos tanto afim. Se depois vamos nós a sorrir, trocar de bem enfim, para que maltratarmos o amor? O amor não se maltrata não, para que se essa gente o que quer é ver nossa separação? Brigo eu, você briga também, por coisas tão banais. E o amor, em momentos assim, morri um pouquinho mais. E ao morrer, então é que se vê, que quem morreu, fui eu e foi você. Pois sem amor, estamos sóis, morrem os dois. Tchau, tchau, tchau.